Qual é o melhor formato para biscoitos? Ótimo. Estes biscoitos aqui, bem aqui, são de formatos diferentes. Em mim vai vê-los agora. Este aqui, esta pilha inteira tem biscoitos de formato quadrado. Viram? Viram aqui o quadrado? É. E vocês sabem por que eles são quadrados? Eles têm quatro lados iguais e quatro cantos iguais. E isto forma um quadrado. Bom, esta é a pilha de biscoitos quadrados. Esta aqui tem biscoitos que não são quadrados como aqueles. São biscoitos em forma de triângulo. E sabe por que se chamam triângulos? Porque eles têm três lados, vejam. E três cantos ou pontas, como algumas pessoas costumam chamar. Bom, chega de biscoitos em formato triangular. Eles parecem bastante gostosos. Este aqui, este é o biscoito tradicional. O biscoito de formato circular. E os círculos não têm nenhum lado. Muito bem. Agora a mim vai pôr este aqui. Ahá! E agora, come, come. Vai fazer um teste para descobrir qual formato de biscoito tem o gosto melhor. Ahá! Vocês sabem que tipo de teste? O tipo de teste é um teste de paladar. A mim ama este teste. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. A mim vai começar. Pelo biscoito de formato quadrado. Hum, boa textura. Aroma delicado. Agora... O triângulo. O biscoito triangular. Hum, é bom. Muito bom. É de excelente qualidade. Agora, o biscoito de formato circular. Este deve ser o melhor. É clássico. Hum, é realmente muito bom. Minha ainda não chegou a nenhuma decisão. Bom, vou continuar o teste de paladar. Vamos provar o quadrado. Agora, o triângulo, o triângulo bom. Muito bom. Hã, 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 hã. Ó biscoito, ó biscoito. Ah! Ah, 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 ah... Hum, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah. Bom, depois de pensar muito, Min chegou a uma decisão. Min sabe qual formato de biscoito Min prefere. Formato de barriga. Min com dor de barriga. Tchau, migalhas. Vila César, amor!